Olá amigos, professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34 mil e 500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Nós sabemos que em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Eu vou anotar bem aqui. Agora, em fevereiro foram vendidas 34 mil e 500. E em março, 36 mil passagens. Existe um padrão de crescimento aqui. Será que você consegue identificar que padrão é esse? Veja bem, fazendo 34 mil e 500 menos 33 mil, você vai obter exatamente 1.500. Então, de janeiro para fevereiro, é claro, o número aumentou em 1.500. O mesmo acontece de fevereiro para março. Fazendo 36 mil menos 34 mil e 500, você obtém de novo 1.500. Perceba que o padrão de aumento é aumentar sempre 1.500 de um mês para o mês seguinte. O que a gente quer saber? A gente quer saber quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado. Bem aqui. Basta seguir esse padrão. 36 mil mais 1.500 é igual a 37.500. Se eu adicionar mais 1.500, eu obtenho 39 mil. Adicionando mais 1.500, a gente obtém 40.500. Finalmente, adicionando mais 1.500, a gente obtém 42 mil. E a gente pode dizer que 42 mil passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado. O item correto é o item D de dado. É claro que a gente poderia ter partido direto de março e observado que a gente ia ter que adicionar 4 vezes 1.500, que é equivalente a 6 mil. 36 mil mais 6 mil dá 42 mil. Muito bem, amigos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Contato profissional para aulas particulares, 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus